Olá, queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, amém? Nós vamos agora estudarmos o tópico 2 da nossa lição e o título é Exortando com Autoridade. 2A. O que a igreja deve analisar antes de chamar alguém para o serviço? Bom, penso eu que a igreja deve analisar se essa pessoa que vai ser convidada a exercer um cargo na igreja, ela tem as qualidades que vão preencher a necessidade que a igreja está tendo. E se a pessoa está preparada, disposta a exercer esse cargo de maneiras que ela venha fazer com maestria o seu trabalho. Na segunda parte da pergunta diz assim, Por sua vez, o que a pessoa deve considerar antes de aceitar o chamado? Deve fazer as mesmas considerações que aqueles que lhe contratarão. Se ela está alinhada com aquele chamado que foi feito a ela com a oportunidade de trabalhar, e se ela tem as condições que preenchem essa função que ela vai exercer. Porque aqui em 1 Pedro 5.2 diz assim, Apacientai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, se trata de seres humanos, né? Se trata de outras pessoas que serão geridas por essa que foi convidada. Então, será que essa pessoa vai ter o cuidado necessário que se faz em lidar com a irmandade, né? Com aqueles que chegam pela primeira vez à igreja? Como será que essa pessoa vai conduzir esse cargo que ela recebeu? Então, o cuidado tem que ser tanto daquele que vai contratar, como daquele que vai aceitar o cargo. A nota diz assim, O Senhor não confiará a responsabilidade do seu rebanho a pessoas desqualificadas. E na segunda parte da nota diz, Essa mudança deve ocorrer em toda pessoa antes que ela aceite uma posição como dirigente, líder, enfim. A obra do Senhor é sagrada e é necessário que a pessoa exerça essa função com maestria, né? Que ela possa fazer como ao Senhor e não aos homens. 2B Essa 2B vem falando sobre nós não sermos gananciosos. Muitas pessoas, elas, às vezes, não estão tão interessadas no cargo como o interesse sendo maior de quanto vai ganhar, como vai ser remunerada, né? E isso pode subir ao coração do homem e pode atrapalhar o seu desempenho, o seu trabalho, né? De fidelidade na obra do Senhor. Diz aqui, a nota, que o desejo de obter salários elevados com a determinação de privar outros dos direitos que o Senhor lhes deu tem sua origem na mente de Satanás. Forte, né? Devemos depositar pouca confiança naqueles que caíram nessa armadilha, a menos que passe por uma completa conversão e renovação. Então, a explicação da nota é que há pessoas que já tiveram a oportunidade de exercer um cargo de, né? Que ele é remunerado, porque tem cargos na igreja que não tem remuneração, é voluntário mesmo. Mas há cargos que eles vivem da obra, né? Eles são remunerados. E agora, essas pessoas, elas não fizeram um bom trabalho, né? Porque elas só avisavam o ganho. E então, nós devemos tomar cuidado quando formos chamar essas pessoas que já uma vez trabalharam em cargos remunerados e não trabalharam direito, né? Colocando em primeiro lugar o ganho e não o que ele deve fazer, como ao Senhor e não aos homens, né? Para honra e glória de Deus. 2C Embora trabalhar para o Senhor não seja uma carreira bem remunerada, que considerações a igreja deve fazer? Aqui está falando de, em 1 Timóteo 5, 17, 18 Assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicidade e honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Digno é o obreiro do seu salário. Então, aqui vem fazendo menção de que, embora a igreja, né? A pessoa seja convidada para exercer uma carreira, né? Ela deve também ser remunerada. Que considerações a igreja deve fazer em relação a essa pessoa? Se ela governa bem, né? Começar até a sua casa. Se ela governa bem a sua casa. Se é uma pessoa, por exemplo, que já desenvolveu um trabalho próprio, né? Teve um negócio, né? Foi um pequeno empresário, um grande empresário e agora foi convidado para trabalhar na obra. Tem que saber como ele lidava, né? Quando ele tinha o seu próprio negócio, se ele era hábil no que ele fazia, né? Tem que fazer algumas considerações. A nota diz assim, Todo obreiro em nossas instituições deve receber uma remuneração justa. Não está certo alguns receberem uma grande quantia, enquanto outros que realizam um trabalho essencial e fiel recebem muito pouco. Então, às vezes, nós... Uma pessoa que, às vezes, não está tão qualificada é chamada para um cargo maior, que receba muito mais. E outro que, porventura, pudesse estar no lugar deste e que é dedicado, não recebe aquilo que deveria receber. Então, tem que haver um critério, né? Quando se for convidar uma pessoa, né? Um membro, uma pessoa, um irmão, uma irmã que seja, né? Para exercer uma função na igreja. Para que, assim, a pessoa esteja no lugar certo, né? E receba o salário justo daquilo que ela está fazendo para a honra e glória de Deus. Bom, amanhã nós voltaremos com o próximo tópico. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Um beijo no coração de todos.